Todo brasileiro quer ter uma casa própria, quer ter uma aposentadoria maneira, né? Quem é que não quer isso? Se puder se aposentar mais cedo, melhor ainda, mas... Pouca gente quer entender a importância de amortizar as dívidas e de investir, né? Pra garantir os dividendos merecidos. E mesmo assim, a maioria precisa escolher entre amortizar as dívidas ou investir pra garantir o futuro, não tem jeito. Você não tem como escapar de um ou de outro. Então qual é a melhor opção entre as duas coisas? Vem comigo que hoje você vai saber tudo sobre como usar o seu dinheiro da melhor forma. Vamos lá. Fala, galera Trunks, penteira aqui. Diz uma coisa, você prefere ficar rico ou você prefere, de repente, só garantir uma vida tranquila? Você quer se livrar do aluguel? Se livrar de financiamento que vai durar décadas? Você quer garantir, por exemplo, uma aposentadoria de 10 mil reais? Ou milzinhos já estaria de bom tamanho pra você? E se inscrever no canal, você quer? Pô, vai ajudar pra caramba. Mas essas perguntas que eu faço tem bastante sentido, porque tem diferença de uma coisa pra outra, ok? Então vamos lá, se você tá na dúvida entre amortizar um financiamento ou investir essa grana, eu vou te falar hoje os prós e os contras de cada opção. E eu vou te falar no final um veredito, tá? Pra você usar o dinheiro da melhor forma possível, mais inteligente possível. Vantagens de investir. Todo mundo deveria ter um investimento, todo mundo. Eu sempre vou bater nessa técnica. Imagina que duas pessoas, por exemplo, guardam só 50 reais por mês por 10 anos. Só que uma bota numa conta poupança e outra bota num porquinho. Quem bota num porquinho vai juntar 6 mil reais nesse tempo. Mas quem botou na poupança vai ter basicamente 8 mil reais. É 2 mil reais a mais. E eu tô falando de 50 reais por mês. Você com certeza conseguiria investir esse dinheiro, até mais, de repente, né? Investir é fazer mais dinheiro. Simples assim. E se você quer quitar uma dívida e souber investir, dá até pra quitar a dívida mais rápido. Vamos supor, por exemplo, que os juros do investimento é de 12% e os juros da dívida é de 10%. Isso quer dizer que nesse caso o teu dinheiro vai render mais se você investir. Mas percebe que eu falei nesse caso, né? É fácil você encontrar um investimento com juros melhores do que os juros de uma dívida. Eu vou falar disso já, já. Vantagens de amortizar. Financiamentos são praticamente o mal necessário na nossa vida. Todo mundo vai acabar passando por isso. Atire a primeira pedra, né? Quem nunca fez um financiamento se endividou por anos e anos. Todo mundo passou por isso. Se você tá nesse momento pagando financiamento, ou você tá pensando em entrar em um, você tem que pensar da forma mais rápida e mais inteligente. Quitar essa dívida. Você tem que pensar nisso, ok? Acontece o seguinte, que quase sempre os financiamentos são feitos com juros compostos, entende? Isso quer dizer que é juros sobre os juros. Ou seja, quanto mais tempo você leva pra pagar, mais caro vai ficando. Então se juntar uma grana, ou sei lá, pegar um décimo terceiro, por exemplo, e pagar mais parcelas da dívida, você não vai estar só diminuindo essa dívida, ok? Você vai estar evitando de pagar mais juros depois. Se você tem qualquer tipo de dívida, o melhor que você tem que fazer é encontrar uma forma de pagar o mínimo de juros possível. Essa que é a real. Então tenta quitar essa dívida o mais rápido possível. O lance é você encontrar a forma certa de juntar essa grana. Desvantagens de investir. A grande desvantagem de investir é que você só vai investir depois de muito tempo. Você vai ter que pegar esse dinheiro mais pra frente. Na real, o melhor é você investir tipo uns 20 anos. Que aí o dinheiro rende, pô, que é uma beleza. E aí você lucra mais ainda. Eu falo pra vocês, presta atenção, nessa mistura, entende? Pensa que é uma mistura, uma receita. O tempo é um ingrediente. E o mais importante é o tempo. Ele é o que faz a parada da bola de neve crescer, assim, de forma incrível. Vai crescendo muito. E por isso que você vê esses velhinhos de cabelo branco, pô, já estão milionários. Na bolsa. Os caras estão lá porque vieram lá de trás, entende? Mas a realidade a gente sabe que você provavelmente vai precisar dessa grana antes desses 20 anos, né? Se, por exemplo, você já investe há 5 anos, talvez valha a pena você sacar toda essa grana que você investiu pra terminar de quitar até imóvel. De uma forma ou de outra, investir é um esforço de longo prazo. Você bota 500 reais hoje e esse dinheiro vai estar valendo uns 550, talvez 600 reais no ano seguinte. Sendo bem sincero, é muito difícil você encontrar um bom investimento que vai render juros melhores que os juros que você paga no financiamento. Desvantagens de amortizar. A única desvantagem que eu vejo, assim, amortizar uma dívida, é que você precisa juntar dinheiro pra isso, né? Porque se eu tivesse uma dívida e ganhasse décimo terceiro, eu não pensava duas vezes em botar essa grana toda, toda nessa amortização. Mas, sinceramente, eu acho que todas as formas de fazer dinheiro são válidas, né? Ainda mais pra amortizar uma dívida. Eu trabalharia sábado e domingo pra juntar dinheiro pra pagar essa dívida. Ia pegar tudo que tá encostado aqui em casa, pô, pra vender, pra fazer dinheiro. Qualquer coisa, caneca, sei lá, vaso de planta. Se mobiar e vender até alguns quadrinhos meus, né? De coleção. Me desfazer desses quadrinhos ia doer menos do que ficar com a dívida. Galera, não tem jeito. Quem tem dívida tem que fazer todo o sacrifício até que tá. Porque aí é melhor assim, vai ser melhor pra você. Quem tá feliz da vida com a tua dívida, sabe quem é? Banco, pô. Banco tá sorrindo daqui, aqui. Ele não quer que você pague a tua dívida. Ele tá ganhando dinheiro com isso. Pra ele, é o melhor investimento. Porque a gente fala investimento, eu peço pra você investir. Só que o banco tá investindo também. Onde que o banco investe? Na tua dívida. É o melhor investimento que existe pra ele. Mas parando pra pensar, você precisa de grana extra pra investir e pra amortizar. Então investir continua tendo mais desvantagem. Qual é o melhor? Então, veredito. A melhor opção é aquela que eu te oferecer os juros mais vantajosos. Tem que botar no papel o que que tá sendo melhor pra você. Os juros do investimento ou os juros que você tá deixando de pagar amortizando a tua casa, entende? Na prática. Na prática isso quer dizer que é quase certo que amortizar suas dívidas é melhor do que investir. Não tem o que falar. A não ser que você encontre um investimento aí que já dá, sei lá, papo de 15%, talvez de 20%. Aí nesse caso específico fica melhor o investimento. Você tem que estudar as duas opções e fazer o que for melhor pra você. Se possível faz os dois. Bota ali 100 reais no investimento de um lado, só pra manter o costume, né? Junta uma grana pra pagar mais uma parcela do financiamento do outro lado, até que você vai ter esse hábito enraizado nas suas veias. E aí quando você se livrar da tua dívida, você pega toda essa grana mensal que vai sobrar, né? Que você tá pagando, e aí você investe tudo. Porque você já vai estar acostumado com o pagamento de dívidas. Mas se você tem qualquer dívida, a sua prioridade vai ser se livrar dela. Galera, espero que vocês tenham curtido aqui nesse canal. Tô sempre conversando sobre dinheiro, sobre você, sobre dicas, tudo que eu faço nesses 23 anos empreendendo na internet. Então, se você quiser, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que um dos vídeos vai te ajudar demais. E é o meu objetivo, ajudar você. Obrigado pela tua inscrição, obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Não vou descansar até você ficar rico. Valeu, galera!